Glória a Deus, aleluia! Essa cantorongida aqui, coloca a mão no coração dela, pastor. Deus te solte, santo de Deus. O inimigo tem fúria contra a tua vida, mulher. O inimigo tem fúria contra a tua vida. Esses dias tu passou por uma prova muito grande, por uma luta na balagassura, e tu disse assim, agora eu vou abandonar tudo, eu vou deixar tudo. Alaba Xerian de Caz. Mas o Deus te chamou e disse, não é para abandonar, porque eu te escolhi, foi no ventre. Aleluia! Alaba Xerian de Cantaraia, tu é promessa. Muitas pessoas olham para ti e não te valorizam, te apedrejam, mas eu te digo, foi eu que te chamei na terra. Alaba Xerian de Cantaraia, tu é promessa. Aleluia, Jesus! teve uma pessoa que chegou pra ti te jogando pedra através de palavras machucando teu coração mas o Senhor diz, hoje eu estou sarando porque a água viva está aqui para purificar o teu coração Deus do Senhor nos asas e do Senhor aleluia 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 mas eu sou Deus que é papo adversário que vem contra tua vida e te digo minha filha, eu estou trazendo também saúde, saúde no teu corpo físico saúde, saúde saúde quando eu olhei pra você, eu disse olha de velho, olha direito e eu estava olhando e eu vi um homem bem grande dizendo anemia aí o Senhor disse, repreende porque eu sou Deus que trago cura sobre ela repreende, o Senhor repreende agora, na pano dos pés essa volta da cabeça está desfeita agora esse mal sobre teu corpo sobre a tua vida sobre o teu sangue desapareça pelo poder do nome de Jesus aleluia e a partir de hoje, diz o Senhor será diferente será diferente será diferente as agendas vão chegar minha filha não é pra você dizer eu não vou as agendas vão chegar eu vou te levar para colocar você no meio de pessoas grandes no meio de pessoas grandes não se preocupe tu é a pequena que vai fazer a diferença lá tu é a pequena que vai fazer a diferença lá porque muitos grandes querem entrar com a cabeça grande mas eu digo eu escolho o pequeno levantar para glorificar aleluia aleluia agora é Deus aleluia 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 Se você tem passado, você tem passado no coração, sabe? Mas se você quer, não vai ser você. Mas pra isso, você está bom pra homem, não vai ser bom. Não vai ser bom. Você não vê isso, não. A gente não sabe o verdadeiro, mas não vai dar o coração. Não vai dar a palavra, não vai dar a palavra, Não vai dar a palavra. E aí, se você tem uma coisa, você tem uma coisa, eu te amo. E hoje ele diz, Jesus, volta. Ela vai cair, ela chega e tenta ela vai cair. Porque o que eu tenho contigo não caiu por terra. As promessas não foram a maçã ligar. Jogando-a por terra. Ele toca, querendo que não somente você dê o espaço pra ele. Dê o espaço. Aleluia, Jesus. Isso que ele tem essa maluquia no elenco. Mas Deus é de uma convida. Mesmo sem você, está na presença, ele tem que cuidar de ti. É. Se você quiser hoje, a pastora olha pra você. Mas não é a tua decisão. Deus não vai te forçar. Mas pra ele completar o milagre total, é preciso isso. Valeu, Jesus. Aleluia, Jesus. E pior, pior.